Música Como artista é mais uma oportunidade de vir, trazer minha música, meu trabalho, associá-lo a um trabalho importante também de uma escola de samba das mais icônicas, das mais importantes do Brasil, um peso enorme no Carnaval de São Paulo. E do ponto de vista pessoal, como pessoa, é isso, recebendo uma homenagem, participando dela também, fazendo, contribuindo para que essa homenagem se estenda não só ao artista em foco, mas a todo o povo, a todo o povo de São Paulo, a todo o povo brasileiro. E são esses sentimentos positivos, naturais. Música A homenagem me toca muito, porque também é reconhecimento de muitos anos, de contribuição, também, assim como a Vai Vai, e vem tendo um papel os artistas individualmente também, como é o meu caso, vem dando sua contribuição, no meu caso, há mais de 50 anos já. Então, acho que está tudo de acordo. Música 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 Tem crescido muito o Carnaval. Música 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 Música